O Minha Mãe Aquele pé na casinha Onde fica as casas Sou português imigrante Chora, chora, vida, chora Vou embora para os tranjeiros Chora, vida, que eu vou embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher ajudar Os filhos levam lembrança Têm a esperança de voltar Sou português imigrante Chora, chora, vida, chora Vou embora para os tranjeiros Chora, vida, que eu vou embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher ajudar Os filhos levam lembrança Têm a esperança de voltar Para isso lá E agora quer saber? Agora já não vamos chorar mais Agora vamos ao esquema Pode ser? Fala, fala Fala aí No baile da aldeia Com tudo que é bom Chegou uma moreira Que logo eras tu Aos nomes e meios Subiu a direção Não escapou o palco Nem sabe o chão E o melhor de tudo Está para chegar Ohê, ohê Ohê, ohá Quando eu sou todo duro Ela quis mostrar Foi o tiro no muro Ai, 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 ai A malta gritou A aldeia parou Para ver o todo duro Daquela moreira Oh, alô A moda pegou Hoje é só todo duro Que a minha aldeia E vamos ao sol No baile da aldeia Com tudo que é bom Chegou uma moreira E logo eras tu Aos nomes e meios Subiu a tensão Cascatou o palco Nem sabe o chão É quê? E o melhor de tudo Está para chegar Ohê, ohê Ohê, ohá Quando eu sou todo duro Ela quis mostrar Foi o tiro no muro Ai, 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 ai A aldeia gritou A aldeia parou Para ver o todo duro Daquela moreira Oh, alô A moda pegou Hoje é só todo duro Que a minha aldeia Vai, ai, ai, ai Esta senhora está com medo De fazer o filme Uau Muito obrigado à tia Sábia Que está a filmar Para dois vozes No baile da praia Deu o que é bom Chegou uma moreira E logo eras tu De menos Subiu a tensão Mas que a bomba Nem sabe o que é bom E o melhor de tudo Já para chegar Ohê, ohê Ohê, ohá Quando eu sou todo duro Ela quis mostrar Foi o tiro no muro Ai, 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 ai A aldeia gritou A aldeia parou Para ver o futuro Daquela moreira Oh, alô De moda pegou Pois é só todo duro Que a minha aldeia A aldeia gritou A aldeia gritou Para ver o futuro Daquela moreira Oh, alô No desligou Com cheiro só todo No cano e a aldeia A aldeia gritou A aldeia parou Para ver o futuro Daquela moreira Oh, alô De moda pegou Pois é só todo duro Caralho e a aldeia Olha, este aplauso Olha, há pouco Perguntaram-me se sabia A música do Pinguim Quem sabe a só o Pinguim? Ninguém Ah, estou bem no lado A só o Pinguim Vamos lá, salve Vamos lá então Vá, valenda Anda para o Madrid A ver, Gustavo E vamos lá Vamos lá, Gustavo A ver, Gustavo Vamos lá Vamos lá Para o Pinguim Para ir Uau, bora! Pula, lava! Pula, lava! Pula, lava! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Venham lá todos Fazer aqui uns pares O ritmo vai ser este Venham lá O ritmo é este Toda a gente sabe Vá, para lá Venham Venham lá Mais O sal do rancho também Venham também O sal do rancho Fazer os pares Fazer os pares Os paresinhos Vá lá É muito fácil É muito fácil Vá, para lá 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 Não vais fazer uma coisa destas Eu comi o teu bacalhau E agora não vens Espera aí, espera aí Vamos lá saber uma coisa A comida estava boa Ou não estava? Se tiverem Vá, para lá Fazer barulho Boa Então vá Venham lá Onde é os paresinhos? Venham Eu tenho que ajudar a festa Vá lá Já temos aqui alguns pares Vá, bora, bora Mais Mais É preciso mais Venham Então pessoal É assim Vocês vão dançar Em par Não é? Em par Estão a dançar Eu paro a música E vocês O mais depressa possível Trocam o par Isto chama-se a dança Do troca-troca Não é do troca-troca Ouviram? Está bem? Está combinado? Vamos lá Eu quero ver toda a gente A dançar Que isto vai ser muito lindo Muito lindo Vamos lá Vá, é muito fácil Vamos lá então Vocês já vão perceber Como é que isto dança Mais Giro Pessoal Vá, 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 vá Quero pista cheia Vamos lá Ver se eu os consigo enganar Mais pares Mais pares Vá, vá, vá Já estão prontos ou não? Vá lá! Tem que estar atentos Quando a música parar tem que trocar de paz Vá lá! Não quero ver ninguém fazer batota Agora o gênio está a controlar Troca, troca! Rápido, rápido, rápido! Troca, troca! Olha aquela senhora ali Vá lá! Troca, troca, rápido! Rápido! Troca, troca, rápido, rápido! Rápido, rápido! 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 Está ali o senhor Está ali o senhor Troca, 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 rápido! 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 Vem trocar Nunca vem aqui batota Está bem? Eu estou a ver! Troca, troca, rápido! Troca, troca, rápido! Rápido, troca! Rápido, troca, rápido, rápido! Rápido, troca, rápido! Troca! Troca! Rápido! Rápido! Tem que ser rápidos! Está só! Está a ser divertido! Vocês estão a alinhar! Assim é quê? Troca! 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 Olha lá! Tem que ser rápido! Isso! Sim, é que é bonito! Vou não ser campeã! Ora então é assim! Pessoal, vocês estão a ir muito bem! Está aí tudo reje ali! Mas agora vamos dançar igual, mas mais rápido! Está bem? Vamos lá! Vamos lá! Troca! 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 Boa! Boa! Troca, 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 troca! Boa! Muito bom, muito bom! E agora vamos à música do Oh Oh! Bora lá! Sente em vida só no quarto lá de atiração Quando estou em vida até de coração Vira, vira, destina no poder tocar-te Abraçar-te, sofrer com a nossa abração Bailando... Bailando... A noite aquecer o teu corpo no cheiro e só te vai dando Bailando... Bailando... A noite aquecer o teu corpo no cheiro e só te vai dando Com tu pisquei comigo, esta vento na tonia Tua boca toda a tia, tua boca cada dia Já não puedo mais... Já não puedo mais... Com tu semelho rio, esta minha fantasia Tua tia que tá vazia, esta minha curtia Já não puedo mais... Já não puedo mais... Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, viver contigo Uma noite a boca... Mi beijar tua boca... Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, viver contigo Uma noite a boca... Mi beijar tua boca... Viz, Vique, Vique Oh, 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 oh Oh, oh Vem lá Ô, ô, ô 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 Amém. Bailando, na noite é quente, o teu corpo no cheiro, subiu e batando. Bailando, bailando, na noite é cá dentro, com o meu parceiro, me passa adorando. Onde eu fui te ver com o guia, também tô na dormila, me fez gelar daqui, a tua roupa com a linha, já não vendo mais, já não vendo mais. Onde eu fui te ver com o guia, também tô na dormila, me fez gelar daqui, a tua roupa com a linha, já não vendo mais, já não vendo mais. Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, viver contigo numa noite louca, me beijar tua boca. Eu quero estar contigo, te contigo, bailar contigo, te contigo uma noite louca, me beijar tua boca todo mundo. Oh, 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 oh.... Bailando, bailando 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 Bailando, bailando